da Baixada Santista e participou de uma live de um coletivo de mulheres em Ribeirão Preto. Constituinte Eimael da Democracia Cristã, Leonardo Pericles da Unidade Popular e Sofia Manzano do PCB não divulgaram agendas públicas. E o PSOL que arque o Supremo Tribunal Federal barre a execução das emendas que liberaram o orçamento secreto. Vamos voltar a Brasília. Bruno Pinheiro tem informações? O que o partido alega nesse pedido, Bruno? Esse assunto rende muito, não é verdade, Vitor? Dinheiro que chama atenção. 5,6 bilhões. Agora, o que eles estão alegando é que no último dia 6 houve uma alteração. Jair Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição, acabou atualizando e autorizando essa antecipação, acelerando esse repasse de emendas de relator, o famoso orçamento secreto, antes das eleições do dia 2 de outubro. E com essa antecipação, o que eles estão alegando? Isso ajuda no reduto eleitoral entre os estados, os municípios, a chamar a atenção do seu reduto, ampliando essa quantidade de votos, na verdade, com os senadores e com os deputados. E ainda alegam que tem uma grande possibilidade de diversas compras que são superfaturadas usando as emendas de relator. Rapidamente, só uma retrospectiva, a gente relembra que em 2021 chegou a ser suspenso o orçamento secreto. Houve uma ampla discussão no STF e voltou a ser autorizado com uma condição, que fosse estabelecido uma plataforma onde o repasse fosse divulgado, de quem estava indicando o repasse e de quem receberia esse repasse. E agora, esse requerimento é que seja novamente retirado, seja suspenso essa execução, até as eleições aguardando uma resposta. Não houve ainda uma decisão. Rapidamente, a gente relembra que essa relatoria é da ministra Rosa Weber, que assumiu ontem a Suprema Corte. A gente aguarda uma resposta sobre o orçamento secreto, a famosa emenda de relator. Vitor? Ok, valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Agora, as análises dos nossos comentaristas. Começo com você, Constantino, que achou desse pedido do PSOL. Olha, Vitor, eu acho que falta um pouco de coerência ao PSOL, né? Vamos lembrar que ele nasceu como um racha dentro do PT ali por questão de corrupção e tudo mais. E agora ele se mostra tão zeloso, tão preocupado com as emendas que não são exatamente secretas e que são um instrumento dentro da legalidade, legítimo até, do parlamento ter mais força do que o executivo na hora de direcionar os recursos, né? Coisas que incomodam, por exemplo, um Ciro Gomes da vida que a gente vê em campanha sempre dando a entender que ele quer ser mais um imperador do que um presidente, né? Mas esse mesmo PSOL não se incomoda mais tanto assim com o Mensalão e o Petrolão. Tanto é que tá sempre junto ali do próprio PT e apoiando o Lula. Então, fica difícil compreender qual é a linha de raciocínio deles. Agora, Miguel Daúde, o partido alega que a liberação desses recursos às vésperas das eleições pode desequilibrar essa corrida eleitoral, uma vez que permite que recursos sejam liberados para aliados do governo, para execução de obras e de serviços que podem trazer mais votos por causa dessas ações. Lívia, com certeza, esta solicitação do PSOL, ela tem um delay, ela tem um atraso, porque você não pode liberar emendas até as eleições. Você tem uma lei que proíbe isso. Então, o que nós precisamos saber é quais as emendas que o PSOL está colocando. E o presidente Jair Bolsonaro jamais liberaria emendas que estariam contra a lei, porque ele poderia ser alvo aí de mais um processo. Então, portanto, o PSOL, ele joga com uma informação que, a meu ver, não tem nenhum sentido essa alegação deles juridicamente. E vocês vão ver que o que eu estou dizendo é a verdade. O que eles querem é criar um ambiente de que o governo estaria favorecendo seus aliados para ganhar a eleição. Mas essa, Lívia, não vai colar, não. Mas isso é importante. Então, vai ser importante. Tchau, caso de todos nós. Eu passei da atenção para a lei. Obrigado.